O cara acordou com uma bruxa e um vinho pra calmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas se é que eu tô tentando enganar Mas se é que eu tô tentando enganar É só você fazer assim Eu vou É só você fazer assim, ó Eu vou Eu volto É que eu te honrar e falo na sua cara Sentir a você que tem noção da mar O seu sorriso me distorreceu Até os que me desistam em meu rosto Talvez eu sempre cheguei Pra todo o mundo de viver aqui Pra onde nós vai continuar Eu não vou Eu volto Eu volto Você sorri E eu volto É só Como é? Fazer assim Eu volto 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 Obrigado.